Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal eu venho com mais um Plantão Rotom recheado de novidades pra vocês Então vamos lá para mais notícias da semana E pessoal, se liga nessa edição porque a gente tem novidades sobre o anime e sobre o Alan e os próximos episódios Então vamos lá Duas versões especiais de Pokémon Sam e Moon estarão disponíveis na Europa a partir do dia 23 de novembro Essa versão traz os jogos em capas de metal, assim como aconteceu com Omega Ruby e Alpha Safira Além disso, o New 3DS Special Edition do Soul Galil e Lunala também estarão disponíveis na Europa em novembro Espero que algumas dessas novidades cheguem por aqui na América também, né? Se você ainda não pegou seu Manipi no Mystery Gift, pegue já O Pokémon estará disponível até sexta-feira, então não perca tempo e pegue já o seu Não sabe como fazer para resgatar o Pokémon? Não se preocupe Eu fiz um vídeo explicando e o link se encontra na descrição do vídeo Agora duas super notícias mega interessantes, pessoal A primeira é que a Corocoro Ichiban, que é outra versão da revista Corocoro Revelou como a Magiarna era há 500 anos atrás E que ela servia a um reino Exatamente O interessante é que a cor dessa Magiarna é outra Será que naquela época ela ainda não possuía a energia da vida Pokémon? E era apenas um robô? Bom, ainda não dá para saber porque a revista não explicou exatamente o que é essa Magiarna Só que essa era a aparência dela há 500 anos atrás Algumas pessoas especularam que essa poderia ser a versão Shine da Magiarna no game Mas ainda não foi confirmado se sequer essa forma estará presente no jogo Então, o que vocês acham a respeito dessa Magiarna? E além disso, pessoal, a Corocoro revelou informações sobre o anime E pessoal, tá show de bola Só vem que tem mais detalhes sobre as futuras batalhas na Liga Pokémon E uma pequena curiosidade sobre o Alan Segue a tradução parcial da página que foi revelada Os rivais que estão no caminho do Ash são todos adversários difíceis Nosso protagonista viaja com o objetivo de se tornar um mestre Pokémon Raul Lucha é especializado em movimentos lutadores Rápidos e poderosos Pikachu, o maior parceiro de Ash A quem ele deposita mais confiança Taylon Flame desempenha um papel importante na equipe Graças a sua capacidade de voar livremente no céu do campo de batalha Noivern com Boom Burst Irá soltar um extremo barulho E muito poderoso O Greninja do Ash chegou nessa forma Graças a um grande vínculo entre ele e seu amigo No dia 21 de julho teremos o XYZ34 A semifinal Batalha plena Ash vs Sawyer Após chegar tão longe na Liga Kalos Sawyer agora batalha com Ash Uma pessoa que ele admira muito Em seguida, no dia 28 de julho Teremos a XYZ35 Batalha feroz entre rivais Ash Greninja vs Mega Sceptile Essa é uma batalha de alto nível entre dois treinadores Que se conhecem tão bem quanto a palma de suas mãos Finalmente, a batalha se aproxima de uma conclusão Em seguida, temos uma informação sobre o Alan agora Do que será que é capaz o seu maior rival? Alan Nessa etapa tão importante da batalha Quais táticas Ash irá usar para atingir a vitória Os dois já lutaram antes Mas Alan sempre saiu Vitorioso A peça central é Mega Charizard X Com seus ataques ferozes E poderosos Além disso Seus outros Pokémon São extremamente fortes Além disso É possível observar Na borda da página Que o metangue do Alan Também evoluiu Você pode observar bem ali A perna de um metagross Agora Provavelmente Alan já possui Um metagross E aí pessoal O que vocês acharam? Bom amigos Agora a gente vai falar a respeito Dessas novidades E sim Eu estou com o cabelo branco Quase branco Porque promessa É dívida Mas depois Nós vamos conversar a respeito Desse cabelo aqui Em outro vídeo Tá? Enfim Vamos conversar a respeito A minha opinião A respeito dessas notícias Muito bacana Essa steel case Do Pokémon Sam Moon Isso eu acho que é uma forma De recompensar a Europa Por conta desse delay No lançamento do jogo Então eu acho isso justo Lá na Europa Mas Eu gostaria muito Que depois de alguns meses Essa versão do jogo Também chegasse no ocidente Com a steel case Pelo menos Essa é a minha opinião Tá? Então Muito bacana Show de bola E a respeito da Magiarna Eu achei Interessante Essa cor Diferente Eu não acho Que deve ser shiny Talvez uma outra forma Onde ela deixa de ser Tipo fairy E acabe Adquirindo outro tipo Ou sendo só Puro metal Vamos dizer assim Seria interessante Também Tá? Então essa é a minha opinião Se chegar A essa forma No jogo Eu acho que é bem capaz Não duvido muito não Até porque Pokémon Sam Moon Na minha opinião Vai estar recheado De novidades Eu acho que essa é uma novidade Bem interessante Pra colocar lá E por fim Pessoal A Liga Pokémon Já estou mais feliz Porque vai ter Episódio duplo Pra batalha do Ash E do Sawyer Amém Pessoal Finalmente Pelo menos Uma notícia boa A respeito dessa Liga O que me faz acreditar Que a batalha do Ash Contra o Alan Também vai ser Um episódio duplo Então já coloca aí Seis episódios No mínimo Tá? Então vamos cruzar os dedos Aí pra vir sete Oito episódios De Liga Pokémon Porque quanto mais Liga Pokémon tiver Melhor Tá? Gostei bastante Desse pequeno resuminho Minúsculo A respeito de cada episódio Vai ser interessante Ver o Greninja Contra o Mega Sceptile Mas eu ainda acho Que o Greninja do Ash Ele tem essa potência Em cima do Mega Sceptile Mas por conta Não de vantagem Mas sim porque o Ash Tem uma sincronia maior Com o Greninja Né? Até porque a transformação Do Greninja É diferente Da transformação Do Sceptile Então na minha opinião Eu acho que o Greninja Ele tem essa vantagem Porque literalmente São os dois Batalhando ali Agora O Alan Eu vou fazer um vídeo A respeito disso Tá? Mas Já fiquei impressionado Que o Metang Dele evoluiu Isso eu já meio que Tinha teorizado com vocês Lembra? A gente acabou acertando Nessa aqui Então Alan com o Metagross Vai ser assim Né? Cuidado Ash Porque Metagross É tenso Velho Só que E os outros Pokémon Velho? Será que vão ser Muito fortes assim? Eu não chutaria lendário Porque no resumo Que essa página Nos ofereceu Ela diz que o centro Mesmo do negócio É o Mega Charizard X Então eu acho Que o Mega Charizard X Vai ser literalmente O último Pokémon Que o Alan Vai acabar usando E se o Ash Usar também O último Pokémon Provavelmente vai ser O Greninja Então novamente Será que teremos Ash Greninja Versus Mega Charizard? É um pouquinho Chato, né? O que eu tô cruzando Nos dedos é que o Ash É que o Ash Deixe de usar Noivirne Raulucha Telonflame E até mesmo E até mesmo Pikachu E acaba encaixando Gudra E outros Pokémon Porque eu acho Muito injusto O Ash Não saber Quais são os Pokémon Do Alan E o Alan saber Literalmente O time completo Do Ash Isso é meio Injusto Na minha opinião Não é legal Sabe? Eu acho que seria interessante Na última batalha ali Eles colocarem Outros Pokémon Do Ash E fazer um time novo Eu aposto ainda No Gudra Voltando O Gudra Pra mim assim 99% de chance Do Gudra voltar Mas os outros Pokémons de Kalos Eu não gostaria Que o Ash usasse Entendeu? Eu gostaria de um time Que ele tivesse moldado Ali justamente Pra batalhar Contra o Alan Certo? Então Vamos cruzar os dedos aí Mas Se for Full Kalos Team Vamos dizer assim Gudra é Must Com certeza O Gudra vai acabar Aparecendo na batalha Contra o Alan Enfim Diga aí a opinião de vocês Essa é a minha opinião Tô muito ansioso Pela Liga Pokémon Essa semana ainda tem vídeo A respeito da Liga Aqui no canal Lembrando que essa semana Não tem episódio De Pokémon XYZ Tá? Essa semana Vai ter esse hiato aí Mas eu não vou deixar Vocês na mão A gente vai discutir E conversar A respeito da Liga Kalos Aqui no canal do Camaleão Então pessoal Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço pra vocês O meu cabelo quase branco Também vai ficando por aqui E a gente se vê Logo logo aqui No canal do Camaleão Ah, vamos fazer uma enquete hoje? Você acha que o Alan Pode possuir um lendário Igual o Tobias? Será? Será que ele tem Esse Pokémon meio lendário Pseudo lendário? Eu chuto que não Mas vai saber, né? Será que... Não sei Diga aí nos comentários E também responda a enquete Aqui do lado Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço, amigos Fui Fui Hum... Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.